Você já tirou sua carteira de habilitação? Você já conduz? Se você conduz, você passou pela autoescola, você vai se lembrar de algumas coisas que nós aprendemos com os nossos instrutores. Eu me lembro bem, quando eu fiz autoescola, que o professor repetiu várias vezes que os espelhos do carro, os retrovisores, eles tinham pontos cegos, que para fazer uma ultrapassagem ou para me movimentar na pista, trafegar nas estradas, nas ruas, eu deveria ficar muito atenta aos espelhos e não poderia olhar apenas uma vez, porque eu poderia ser enganada por aquele espelho, eu poderia pensar que não tinha obstáculo, como na verdade tinha. Principalmente nos lugares onde tem muitos ciclistas, muitos motociclistas, é um grande perigo, porque eles são rápidos, né? E muitas vezes nós olhamos rapidamente no espelho e não conseguimos ver que vem uma moto em alta velocidade. E aí o carro se choca com a moto, você derruba um motoqueiro, você machuca uma pessoa, ou você de repente, por não ter atenção, entra com o seu carro na frente de um outro veículo, na frente de um caminhão e nós temos tantos exemplos ruins. Quando há um acidente, normalmente nós temos perdas materiais, mas há casos que há ferimentos, que há pessoas que perdem a vida, os acidentes podem trazer consequências muito trágicas, não é mesmo? Mas eu queria pegar esse exemplo, porque eu gosto das analogias, eu gosto dos exemplos, eu queria pegar esse exemplo e usá-lo para mostrar que na vida espiritual também, nós podemos ser iludidos pelos pontos cegos. Na vida espiritual, nós temos momentos e situações que nós pensamos que estamos enxergando, que as coisas são como parecem, mas elas não são. Nós estamos iludidos, nós estamos enganados com respeito, e eu não estou dizendo enganados com respeito só às pessoas, não, porque às vezes a gente sofre tanto quando nós nos decepcionamos com alguém, quando nós somos traídos por uma pessoa que nós confiamos, mas o pior engano, a pior traição acontece entre nós mesmos, sabe? Nós não nos conhecemos, as coisas se escondem dentro de nós e elas vão procurando espaços e sedimentam ali dentro e a gente passa a não saber lidar com isso. Então a gente pensa, nós somos pessoas tão boas, nós não vamos cometer nenhum mal, nenhum deslize, por exemplo, na fé. Quantas vezes eu já atendi ex-obreiras, mulheres que foram um dia esposas de pastores, e em prantos elas falaram, olha, eu jamais imaginaria que eu fosse capaz de cometer tal ato, eu jamais imaginaria que eu fosse capaz de trair o meu marido, que eu fosse capaz de obreiras solteiras, de se envolver com o incrédulo, ou que eu fosse capaz de entrar em determinados sites, fazer coisas erradas, porque as pessoas, quando elas olham para si, elas olham com um olhar de muita misericórdia, de muita complacência, elas acham que estão bem, mas quando elas são colocadas à prova, ou quando uma situação se torna confortável e o nosso coração passa a estar naquele modo automático de agir, sabe, quando as coisas estão acontecendo tudo do mesmo jeito todos os dias e você fica acostumada com aquilo, você entra no automático? Pois é, esse modo automático do coração, da mente, é muito perigoso, porque você começa a se sentir tão segura, que você derruba barreiras que antes eram tão importantes para você, por exemplo, quando eu atendo uma jovem que caiu com o incrédulo, normalmente são jovens que eram obreiras, que cuidavam de grupos, que eram tão firmes, tão dedicadas, que às vezes até que iam ao altar, mas de uma hora para outra surge uma notícia, olha, ela beijou um rapaz incrédulo, mas quando a gente vai perguntar, como é que isso aconteceu? Começou? Aos poucos a pessoa vai abrindo concessões, por exemplo, aquela pessoa que dizia que jamais ia trocar mensagens com mensagens de muita amizade, muita proximidade com o sexo oposto, começou a trocar, começou a conversar, aquela conversa inicial era tão inocente, não parecia ter problema nenhum, a conversa com o professor, a conversa com um amigo da escola, com um colega de trabalho, de repente vocês ficavam ali sozinhos no trabalho, duas, três pessoas, e veio aquela amizade, começou muita amizade, começou muita intimidade, aquela pessoa que não tinha intenção de pecar, ela entrou num ponto cego, ela já não passou a enxergar mais aquela situação como uma situação perigosa, ela não estava vendo que estava sendo envolvida no perigo, e de repente, aquela cerca que você sempre colocou, eu jamais vou ficar sozinha com uma pessoa do sexo oposto, jamais vou ficar sozinha conversando com um homem, e isso começou e ela nem se deu conta, e ela já não via mais isso com problema, como algo inapropriado para a sua fé, inapropriado para o seu comportamento, para o seu testemunho, muita gente hoje que está caída, muita gente que foi envolvida no pecado, começou assim, começou abrindo as concessões, tirando as cercas, tirando os limites, e quando viu, já estava tendo no seu coração sentimentos que não eram corretos, talvez você hoje está assim, você hoje está sentindo por alguém um sentimento que não deveria estar aí, talvez você está gostando de um homem casado, aí você diz, não, não estou não, que isso, que loucura, mas você gosta muito de conversar com ele, você troca mensagens com ele, você gosta de ficar procurando uma razão para trocar um olhar, você gosta da companhia dele? você está envolvida, você está tendo um sentimento e você não sabe, olha, estar cego espiritualmente é a pior de todos os problemas que podem acometer um cristão, perder a visão física já é algo difícil, porque a pessoa vai ser privada de tantas coisas boas nesse mundo, mas perder a visão espiritual é a pior coisa que pode acontecer, cuidado, você pode estar entrando na frente de um caminhão que vai atropelar você, porque você não está enxergando o perigo, saia correndo, se você ainda não foi envolvida, não pecou, se você está envolvida, melhor dizendo, mas não pecou, ainda há tempo, você tem que sacrificar esse sentimento, você tem que cortar essa relação, você tem que cortar essas conversas, não vá passear com uma pessoa, quando você está sentindo alguma coisa ruim, quando você está vendo que está sendo envolvida, não vá ficar sozinha com essa pessoa, porque você está dando todas as chances para que o pecado ocorra, e aí vai vir a consequência disso, o Senhor Jesus quando esteve nesse mundo, ele curou muitos cegos, um desses cegos que eu gosto muito da história dele é Bartimeu, Bartimeu vivia nas ruas pedindo esmolas, e quando ele teve a oportunidade de pedir o Senhor Jesus a cura, ele fez, e ele fez com todas as suas forças, ele jogou a sua capa fora, ele gritou, gritou, mesmo quando todo mundo mandava calar, nós temos, para sermos curados da cegueira, nós temos que lançar fora as nossas capas, não sei se você já reparou, mas moradores de rua, pessoas que estão pedindo esmola, normalmente elas são agarradas ao pouquinho que elas têm, elas não querem se livrar daquilo, então a atitude de Bartimeu em lançar fora aquela capa foi uma atitude de fé, ele não queria mais viver preso àquilo, nós precisamos lançar fora as nossas capas, sabe? Nós nos escondemos também, nós tentamos abafar todos os sentimentos, todas as vozes da carne que estão gritando ali, e você tenta lidar, a sua carne está pulsando, está pedindo, e você vai escondendo aquilo, você vai escondendo a sua condição, o seu estado espiritual das pessoas, mas enquanto você estiver com essa capa, você vai continuar com a sua visão bloqueada, você não vai enxergar o que precisa ser visto, e você vai estar caminhando para o abismo, caminhando para o precipício. Seja hoje como Bartimeu, busca a visão espiritual, busca enxergar as situações que você está envolvida, envolvido, você pode estar envolvido numa situação de pecado terrível, que vai acabar com a sua vida, que vai acabar com a sua família, que vai acabar com o seu chamado, a sua oportunidade de servir a Deus, saia disso em quanto há tempo, para de negar, negacionismo não muda a situação, enquanto você estiver negando, não, não está acontecendo nada, eu não estou sentindo nada, enquanto você estiver negando, você está correndo risco, e o diabo vai prevalecer contra você. Faça uma limpeza, uma faxina, peça o Espírito Santo, para te dar força, para botar isso para fora, peça ajuda. Se Bartimeu tivesse ficado calado, ele teria morrido cego, ele teria continuado cego. Se você ficar calada, se você continuar fingindo que não está acontecendo nada, você vai continuar cega. No ponto cego, você vai se colocar num acidente, um acidente que pode custar a sua vida, que pode custar a sua salvação. Olha que perigo, não é mesmo? Então, o autor da visão espiritual é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, ele quer abrir os seus olhos hoje, e através desse vídeo, você pode sair de um grande acidente, de uma grande situação de perigo. Eu espero ter ajudado você. Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, evangelize com esse vídeo. Mande para essa pessoa, para que ela também passe a enxergar, para que ela possa dizer, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu vejo quanto eu estava perdido, eu vejo quanto eu estava cego. Tá bom? Eu conto com a sua ajuda, eu conto com você ir do outro lado, levando a palavra de Deus também. Um abraço para todos.